Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o meu vídeo de leituras da semana. E minha gente, essa semana, assim, deve ter sido, se não foi a semana que eu mais li no ano, foi assim, tá entre as cinco, tá entre as cinco com certeza. Li bastante coisa, coisas diferentes entre si, bastante coisa que eu gostei também, tem tipo, as coisas, não é só bastante coisa, há uma variedade grande de leituras aqui. E o interessante, a minha esposa até perguntou, Alessandro, como é que você conseguiu ler tanto essa semana? Porque realmente, essa última semana foi puxadaça no trabalho, tive que dar conta de um monte de coisa, TCC pra orientar, realmente eu não parava. O tempo que eu tava em casa, eu tava trabalhando, mas na verdade, acho que foram os deslocamentos e algumas incursões aí na madrugada, incursões aí na madrugada. De todo modo, tem bastante leitura, fiquei feliz de ter conseguido ler essa quantidade de coisa. Mas, antes de começar a falar dos quadrinhos, deixa eu só dar um aviso breve, que eu dou sempre no começo desse vídeo de leituras da semana, que é o link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Então, caso você vá fazer alguma compra nessa loja, se você entrar por esse link, isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. E o seguinte, além do link geral da Amazon, eu vou deixar também link de todos os quadrinhos que eu comentar aqui, que porventura tiverem à venda lá também. Bom, é isso, você não veio aqui pra me fazer jabá, você veio pra ouvir sobre minhas leituras da semana. Eu já ia entregar as minhas melhores leituras, já fica chegando ao fim do ano, daqui a pouco vai ter os melhores do ano aí. Mas vamos lá. As minhas leituras. Pô, cara, tem Bonelli, tem Mangá, tem Mangá, sei lá, Shonen, tem Mangá com a pegada mais existencial. Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar com a Bonelli. Eu li As Grandes Aventuras de Tex, número 3. Essa coleção do Tex, que é bacana, capa dura, formato italiano, que republica histórias emblemáticas do personagem, colorizadas. Esse é o segundo número da coleção que eu leio. Eu li o número 2 e agora li o número 3. O número 1 tá aqui em casa pra ser lido. Essa história aqui, ela tem roteiro do Claudio Nisse, desenhos do Claudio Villa, que é um desenhista muito querido pelos fãs do Tex. Pelos leitores do Tex. E tem uma pegada que foge do western tradicional. O Tex e o Kit Carson vão investigar um mistério envolvendo um arqueólogo que saiu em busca de um navio encalhado no deserto. Uma história que tem uma pegada, assim, de mistério, de aventura, que lembra bastante histórias pulp. Curti, leitura agradável. Bom, vamos saindo do Tex, que eu tô sempre lendo. Vou mostrar pra vocês. Eu li isso aqui também, ó. 30 Dias de Noite, sei lá, edição definitiva, vamos chamar assim, que é a nova versão, versão não é a minha palavra, essa nova edição dessa série que hoje em dia tinha saído pela The Vida aqui no Brasil e agora ganha uma edição linda pela Dark Side. Deixa eu mostrar a edição. Tem essa caixinha aqui, mas essa aqui é a edição. 30 Dias de Noite é a história de vampiros. E ela tem a pegada bem interessante. Aqui são três minisséries, né? 30 Dias de Noite, 30 Dias de Noite, Dias Sombrinhos, e 30 Dias de Noite, Retorno a Barrow. São, assim, um número... Deixa eu pegar quantas páginas são pra dizer pra vocês. São aí mais de 350 páginas. E se a gente for contar ainda as páginas, as capas colocadas no final. Barrow é uma cidade que ela fica lá no extremo norte e ela tem 30 dias de noite. Tem um momento, uma parte do ano, que o sol se põe e só volta depois de 30 dias. O que que acontece? Imaginem vampiros sabendo disso. E não há sol durante 30 dias e eles resolvem fazer um manquete com Barrow. É uma história que ela tem seus deslizes. E acho que ela resolve muito rápido algumas coisas. Os relacionamentos também, eu acho que não são tão bem trabalhados. Mas, cara, tem um ritmo visceral. É bem bacana de ler. E o que os desenhos do Ben Temple Smith... O roteiro é do Steve News. Mas os desenhos do Ben Temple Smith são bem bons, assim. Deixa eu mostrar mais um pouco pra vocês. Eles dão um clima soturno pra coisa. E eu acho que esse é o formato que a história funciona melhor. Como assim, né? As três minisséries numa edição só, sendo lindas como uma única história. Porque aí, os problemas que eu falei, eles ficam como deslizes de uma história ampla. Eles não ficam, sei lá, como problemas de uma história mais curta, assim. Mas, edição bem bonita, bem trabalhada aí pela Dark Side. Vamos para os mangás agora, então, né? Eu li Dragon Ball Super nº 7. Me julguem, minha gente. Eu gosto do Dragon Ball Super. Gosto mesmo. Sei que isso aqui é... Cara, é bobo. É luta atrás de luta. Mas, sei lá, se por memória afetiva, por qualquer coisa. Mas eu me empolgo lendo esse negócio. E aqui começa o Torneio do Poder. Uma espécie de Battle Royale com guerreiros de diversos universos. Dez guerreiros de cada universo. Bom, 48 minutos de luta. É uma arena, né? Que o objetivo dos guerreiros é derrubar os outros da arena. O que acontece é que, no final, o universo que tiver mais guerreiros em cima da arena ganha. E quem... E assim... E os outros todos são apagados, né? Então, é isso aqui. Cara, de novo, isso aqui não tem pretensão nenhuma, cara. É bobeiro, mas eu me divirto bastante. Agora, um outro mangá. Esse foi lançado pela Pupoca e Nankin. Um mangá que tem uma outra pegada. É um drama histórico que fala sobre... Que versa sobre a situação das gueixas, né? No Japão. Aí, do século XIX. Na verdade, gueixa é a palavra. A palavra tá errada, né? Porque, inclusive, eu aprendi aqui que nós, ocidentais, chamamos gueixas de prostitutas. Mas as gueixas, na verdade, são artistas. Mas de prostitutas no Japão do século XIX. É uma história... É um drama histórico forte que fala da situação dessas mulheres no Japão. De situação de, por exemplo... Boa parte delas eram vendidas, né? Eram comercializadas, escravizadas. Cara, é uma história... É uma história de amor que é vivida num contexto cheio de limites, assim. Uma história tocante, bonita. Tem um pouquinho... Não de desmaiar a palavra, porque mostra... Mas tem seios sendo mostrados. Uma história sobre prostituição, mas não tem pornografia, não. Uma história bacana. Bom, lançado pelo Pipoca e Nanquim. Vou mostrar mais dois quadrinhos lançados pelo Pipoca e Nanquim. Essa semana eu li a sequência de quadrinhos da editora. Que eu peguei na Black Friday. Mas vamos lá. Um daqueles que vai estar entre as minhas melhores leituras do ano. Solitário. Cara, isso aqui é um gibizaço. O quadrinho do Xabutê. E o que tem esse quadrinho, né? Esse quadrinho, ele conta a história de um homem. De um homem que ficou... Nasceu em um farol. Em um farol minúsculo, né? Assim, olha só. É um farol que tem apenas essa pequena ilha no entorno. Essa rocha, né? Não sei se dá pra chamar isso de uma ilha. E ele nasceu lá. E ele nunca saiu de lá. E ele só conviveu com o pai e com a mãe há 15 anos. Na verdade, a mãe morreu bem antes. O pai morreu há 15 anos. E esse homem vive sozinho, né? Tudo que eu falar aqui é uma sinopse, né? Então, eu comunico as ideias. Mas como... Isso aqui, o forte disso são os sentimentos comunicados. Os sentimentos despertados. Sabotei um mestre em falar muito com pouco. Algumas sequências aqui são geniais. Isso aqui fala sobre solidão e sobre o poder da imaginação humana. Gibizaço. Outro gibi bacana aí que eu também li foi O Ninguém, do Jeff Lemire, também lançado pela Pipoca e Nankin. Que O Ninguém é uma versão pro conto do H.G. Wells, do Homem Invisível. E o Lemire, ele trabalha isso a partir daquele tema que ele gosta tanto, né? Que é o tema dos dramas humanos em cidades pequenas. Então, chega um homem todo enfaixado e com óculos escuros na cidade. E isso gera desconfiança por parte de moradores locais. E os preconceitos são jogados em cima desse homem, né? Inclusive, esse homem chega a ser, em algum momento, caçado por esses moradores. Mas também é alguém que estende a mão pra eles. O Gibi, bacana, assim, uma história que fala também sobre solidão. Uma história que traz, assim, um... Que entra no drama humano desse homem que ficou invisível, né? A gente pensa, vamos ficar invisível, vamos nos dar bem, né? Aqui, na verdade, não é isso que o Lemire trabalha. Na verdade, ficar invisível aqui é praticamente uma maldição. Vamos lá. Super-herói, Alessandro, você não leu nada? Lise, lise. Lise, lhe Guerras Infinitas, 7 e 8. Perdão, 6 e 7. É porque o 8 já chegou aqui em casa. Devo ler logo, logo. Bom, cara, eu comecei gostando mais dessa série. Agora que ela tá indo pro final, eu não tô curtindo tanto. Eu vou fazer um vídeo sobre minhas impressões da série no geral. Mas não tô curtindo tanto. Mas, de todo modo, nessas edições aqui, nós temos muitas histórias de mesclagem de personagens. Temos, sei lá, histórias do... deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui personagens mesclados, né? Temos do Pantera Fantasma, que é a mescla do Motoqueiro Fantasma com o Pantera Negra. Acho que dessas histórias de mesclagem foi a que eu mais gostei. Tem uma boba, né? Que é da Esquila da Lua e seu Mindisauro. Que é sobre aquela... a Mungu e a garota Esquila. Cara, e ela enfrenta o Destinactus. Que é uma mistura. Essa história aqui é bobeira, tá? Essa história aqui, ela não se pretende séria. A do Pantera Negra, sim. Há algumas histórias assim, né? E há também números da trama que tá avançando. Bom, esse aqui é o Soldado Supremo, né? Mescla de Doutor Estranho com Capitão América. Mas por que isso tá assim, né? Porque no decorrer da história, surgiu, vamos colocar assim, pra evitar spoiler, o novo universo onde personagens da Marvel são mesclados. É aquela mesma... a sacada parecida com aquela que teve no universo Amalgam. Que mesclou personagens da DC e da Marvel. Mas vamos ver. Vamos ver o final, né? Às vezes tudo tá bem quando termina bem. Vamos ler o final e depois eu dou a minha impressão melhor sobre essa história. Por último, mas não menos importante, Hellboy Omnibus número 2. De verdade, acho essa daqui a melhor maneira de ler Hellboy. Hellboy já saiu aqui no Brasil, de algumas maneiras, né? Saiu com encadernado de capa cartonada, depois publicado de encadernado de capa dura, na coleção histórica. E agora, nesses Omnibus, que vão ser quatro Omnibus. E, cara, eu tinha lido a minha leitura de Hellboy, era meio errática. Falei isso no vídeo que eu fiz sobre o primeiro Omnibus do Hellboy. E aqui, cara, lendo assim, lendo o primeiro tome, agora esse que é muito parrudo, ele tem mais de 400 páginas. Mas, cara, dá pra ver que Hellboy, embora cada minissérie funcione por si, é uma saga, é uma grande saga. E isso, eu só tô tendo essa visão agora. Aqui tinha alguns inéditos que eu não tinha lido. Tô gostando bastante, sabe? Dessa... Agora eu tô começando a compreender, tô entendendo melhor, o encantamento que Hellboy causou em muita gente. Porque, agora a gente vê, né? É uma grande saga dessa suposta cria do inferno destinada a causar o Armagedon, mas que se recusa a fazer isso. É um conto sobre a vitória da liberdade sobre o destino. Bom, é isso. Vai ter o vídeo onde eu vou falar sobre Hellboy de maneira mais detalhada. Mas, pô, gibi bem legal. Bom, terminei. São essas as minhas leituras da semana, da semana bem produtiva. Não deixa de colocar aí o que você leu, se você leu algum desses e gosta. Faz teus comentários. Eu sei que eu tô devendo nas respostas. Tô com muitos comentários acumulados. Mas, minha gente, como eu falei, final de ano é puxado. É isso. Não esquece de compartilhar o vídeo, mostrar pra outros esse ou outros vídeos do canal. É isso que faz o conteúdo chegar a quem se interessa por ele. De curtir, de se inscrever se estiver chegando por agora. É isso que eu tinha pra dizer. Um abração e até o próximo vídeo.